Música Numa sessão sem sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 81 processos na tarde de quarta-feira, 3 de fevereiro. A sessão foi conduzida pelo conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM e do CNPTC, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin. Foram julgados processos da pauta nº 02-21 de cidades como Alexânia, Buritinópolis, Posse, São Francisco de Goiás, Paraúna, entre outras. A sessão pode ser revista a qualquer momento no site do Tribunal. Acompanhe também todas as informações nas redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.